Bom, gente, esse ano o Dia das Crianças foi muito especial aqui para a TVC, para o Grupo RCN e também para o Shopping Três Lagoas. Mas, olha só, mais do que especial para nós, foi para as crianças. Roda o VT. E de outubro de 2022, um dia que ficará marcado na história da TVC, do Shopping Três Lagoas e, por último, e sim, o mais importante, da criançada. Thomas, Esther, Lorena, Maicon e Nicole. Esses foram os cinco baixinhos sorteados para viver essa tarde tão especial em comemoração ao Dia das Crianças no Shopping Três Lagoas. Toda a operação foi coordenada por mim, Mari Verdun, e também pela nossa equipe de imagens da TVC HD e do Grupo RCN. E foi assim que iniciamos a nossa tarde tão especial. Os pequenos conheceram nossos estúdios do programa TVC Agora, onde eles participam todos os dias através do WhatsApp, enviando selfies assistindo o programa. Ainda nos estúdios, eles receberam um kit de higiene vocal da Implante Odontologia, uma das empresas parceiras que abraçaram essa ação surpreendente. Kit na mão, partimos para o Shopping Três Lagoas. E a nossa logística foi conduzida pelo motorista Odair Pavanetti. Quem nos presenteou foi a Real Cooper, cooperativa de transporte. Chegando no shopping, nossa primeira parada foi na Abrazel Costa Leste de Mato Grosso do Sul, onde os baixinhos participaram de uma oficina de brigadeiro com o chefe Augusto Leal. Foi uma tamanha fofura ver os pequenos cozinheiros de touca enrolando cada docinho. E depois de tanto doce, chegou a hora de se divertir no playground da Magic Games. E dessa vez, nem a Tia Mara escapou. Enquanto um escorregava daqui, o outro corria de lá, sem contar que teve até um som. Após gastar tanta energia, passamos no Balão das Letras, onde a Tia Lu nos recebeu com muito carinho e atenção. Cada um ganhou um livro para colorir e se aventurar em cada história contada. Bom, até agora, tudo muito tranquilo, né? Mas os gritos rolaram quando fomos até a Casa do Espanto. Mas espera aí! Primeiro, eles ganharam um presente lá da GP em Portes. É, agora sim podemos contar que teve um mocinho que chegou na hora de entrar na casa e ele amarelou. Enquanto os outros quatro tiveram coragem, mas ficaram assustados e até com lágrimas nos olhos. Mas essas lágrimas passaram rapidinho com a magia do trem mágico. Com um sorriso no rosto e alegria contagiante, fomos passear pelo shopping com a encantadora Maria Fumaça. Em seguida, desembarcamos e passamos na Passalete. Por lá, a Tia Jennifer nos encheu de presentes. Na Riachuelo, não foi diferente. Cada um saiu com um look super descolado que a Tia Flaviana deixou separado para a Gabi nos entregar. E então chegou a hora da parada obrigatória na cantina. Tia Ana nos recebeu com muito carinho, lanchinho e até presentinhos lá da Pop Kids. E não para por aí não, porque até as mamães deliciaram o lanche da tarde que a cantina nos proporcionou. E ainda tem mais, viu? Mandamos a fome embora e partimos para a loja Anjo Travesso, onde a titia Jéssica também deu um mimo para cada baixinho, fazendo com que a tarde deles continuasse sendo muito especial. Bom, gente, dia das crianças também é dia de muitos doces, né? Por isso, a KidScar montou uma sacolinha de doce para eles e ainda com dois vouchers para dar aquele rolê nos carrinhos. É para pular de alegria, não é mesmo? E os doces não param por aí não, viu? A MyCooks também fez a criançada muito feliz, onde cada um escolheu o seu cookie predileto e quem nos recebeu foi a Tia Julie. E a nossa tarde vai chegando ao fim, mas ainda passamos na Barbearia Patrone, onde as meninas ganharam um voucher para pintar o cabelo ou até mesmo fazer aquele penteado top. E esse presente foi do tio João Ricardo. Já os meninos também ganharam um corte de cabelo da Belo Barbearia, localizada na Avenida Eloy Chaves, número 1621. E para encerrar com chave de ouro, ou melhor, com chave de sorvete, nós passamos no Açai Lounge e nos refrescamos com um sorvete delicioso com a Tia Mariana Camargo. Ah, cada sorriso foi muito gratificante para nós, da TVC, do Grupo RCN e também do Shopping Três Lagoas. Aqui, nosso muito obrigado por todas as empresas que participaram e fizeram a diferença no Dia dos Baixinhos. Um beijo da Tia Mari Verdun e até a próxima, turminha!